Eu gosto mais de mim assim. Ivone, a vida que você quer que eu leve, meu amor, é impossível. Eu também sonho em ter filhos, em ter uma casa, mas com que cara? Com que cara eu vou olhar os meus filhos? O que eu vou dizer pra eles? O teu pai não pode sair com vocês porque é um fugitivo da polícia? É claro que não, né? É melhor me entregar, não é? E assim, depois desses anos todos que eu vou pegar de pena na cadeia, se você ainda me quiser, se você ainda tem de esperar por mim... Com licença. Com licença. Entre, filha. O inspetor deixou o Mauriano se despedir da Branca. Eles estão lá na biblioteca. Coitada da Branca. Ela não merecia sofrer desse jeito. Tem razão. Mas graças a você, eles não puderam me acusar. E o Tomás também se salvou. Era justo, né? Olha, mãe, eu não sou a pessoa mais indicada pra reprovar a mentira dos outros. Porque, afinal de contas, durante muito tempo eu me fiz passar pela Eva, não é? Só que eu tinha um motivo muito importante, o Carlinhos. E você? Por que você se fingiu de cego durante tanto tempo? No dia que eu te entreguei, eu olhei pra você pela última vez. E eu quis que fosse essa imagem... Que ficasse pra sempre gravada nas minhas retinas. Eu fechei meus olhos para o mundo. Eu quis que a imagem daquela criancinha pequena e desamparada me perseguisse para sempre. Você esticando seus bracinhos como se pressentisse que eu ia deixá-la. Eu me obriguei a não esquecer essa imagem. Queria que fosse meu castigo eterno. Achei que assim o Carlos iria sentir um pouco de pena de mim. Mas ele não sentiu. E depois a minha covardia me obrigou a continuar com essa mentira. Eu não me senti capaz de dizer a verdade. Mas hoje eu não me importei com mais nada. Eu só queria te salvar. Agora se me condenarem pelo que eu fiz, não me importa. Eu não tenho nada a dizer. Engraçado, né? Logo eu que sempre tenho um comentário a fazer sobre tudo. Diga apenas que me perdoa. Oh, mãe. Eu não tenho nada pra perdoar. Não posso ir por nada. Qualqueria, mãe. Eu não vou suportar isso Rece, filho Isso é a única coisa que vai me trazer paz A senhora não está entendendo, mamãe Eu não posso ser preso, eu não quero Não há o que possamos fazer, filho Por mais que doa a alma Isso é o justo Tem uma coisa Então, advogado É isso que você quer? Eu contrato o melhor para você Mas, filho Todas as provas são contra você Eu não quero desanimá-lo Mas, por melhor que seja o seu advogado Você não vai conseguir se livrar da prisão Não, mamãe Não Não é um advogado A senhora quer a minha felicidade, não quer, mamãe? Claro, filho Claro Então, me ajuda Me ajuda A vida me ensinou que a mentira Não serve pra nada Nem a minha, nem a sua funcionaram A minha mentira? É Eu sempre soube que você não era a Eva Como assim? Você nunca tinha visto a Eva quando ela era pequena? Apesar de nunca ter imaginado este final Eu sabia que você não era a minha neta Porque quando você chegou a esta casa A primeira coisa que você fez foi me dar um beijo Lembra? A Eva nunca teria feito isso Ela me odiava Minha neta nunca teria me dado aquele beijo Nunca Agora isso não importa Porque ela te perdoou Acredita em mim Ela mesma me disse É Foi assim que a Eva me ensinou a perdoar E tão fácil E as pessoas se negam tanto a dar um perdão Eu sei Eu mesma deveria ter aprendido isso há tanto tempo Eu tinha tantas coisas pra dizer pra Eva Diz, mãe Diz, ela vai te ouvir É verdade Acredita em mim Ela tá tão perto da gente Aliás, ela sempre vai estar É verdade Diz pra Evinha Diz que você gosta dela Ela vai ficar tão feliz Diz Sim Dona Branca, eu sinto muito Eu vou ter que levar seu filho A rádio patrulha tá lá fora esperando Por favor, inspetor Dê-nos mais uns minutinhos, por favor Eu não posso, dona Branca Eu já dei tempo acima do normal Eu não imploro Entenda, por favor Eu vou ficar muito tempo sem ver meu filho O inspetor Só mais um minutinho, vai Põe-se no lugar dessa senhora Coitada Senhora Oi, seu inspeitor É que assim Eu precisava falar com o senhor, né Comigo? É Já falei Nada mesmo Se é pra curtir O que você tá fazendo aqui? Mas não já se viu Mas eu... Não tem mais Nem meio mais Gata, sabão Só me desculpe, senhor Mas tem que tratar essa gente desse jeito Porque senão Eles ficam querendo Pespirotar aí a vida dos outros Vamos Pro batente Já, já falei Mas a gente... Será o impensível Não tem que tirar agora Pelo jeito Eu vou trabalhar a noite inteira Só mais um pouquinho de paciência, vai Eu já consigo Vamos lá pra sala Só pão um café, não, né Não, não tem nem certeza O que você ia fazer aí, seu goiabão? O que a gente não combinou? Ia me entregar pra polícia Só depois Depois do quê? Do nosso casamento Do quê? Bom Eu vim aqui pra... Pra te dizer que eu sinto muito Eu sei que você deve estar sofrendo, né? O que é que você sabe? Você não tem ideia do que eu tô sentindo Não, você tá enganada Eu sei que você gosta muito do seu pai E quem disse que eu tô me importando com ele? Eu tô me importando com o que tá acontecendo comigo E tudo por sua causa Eu sei que você vai ter a cara de pau de vir no meu quarto pra redimir Você deve estar morrendo de felicidade, não é? Não Não, não, Malvina É que eu pensei que... Eu sou o quê? Que você tinha me destruído? Que já tinha me tirado de vez da sua vida? Não Não, Pérola Você ainda não venceu E eu não me dou convencida tão facilmente O que você não sabe É que eu sou pior em mim Do que você imagina Cadê meu pai, Tomás? Cadê? Já levaram? Calma, Elisa Calma, calma A mãozina acabou de me ligar e contou o que aconteceu, cara Não tô acreditando até agora Cadê meu pai? O inspetor Moçano tá aqui esperando ele Boa noite Se você quer saber o seu pai, tá lá na biblioteca, eu vou salvar Eu não vou salvar o meu pai, Valbranca Esse joguinho de paciência é tão maroto Se eu me distrair de novo, eu vou acabar perdendo Onde está ele? Ele quem? Seu filho, o que mais seria? Ah, o Laurianinho? Ah, faz tempo que ele foi embora O que? O Lauriano é sempre um meninão Desde criança ele faz isso Saiu pela janela Eu te entendo, Branca Eu sei que você não vai querer mais olhar na minha cara Depois que eu denunciei o Lauriano Não Eu não faria isso, Rosália Eu sei que você só estava defendendo a sua neta É, mas eu acabei condenando seu filho, mãe Não O Lauriano se condenou sozinho Eu não vou negar pra você, Rosália Eu estou arrasada Eu estou com uma dor Mas eu não estou angustiada Porque eu sabia que o Lauriano estava fazendo coisa errada E vi que tudo estava se complicando pra Pérola e pro Tomás Aí sim eu estava angustiada Porque eu não queria denunciar o Lauriano e a Malvina Afinal de contas eles eram Eram tão queridos pra mim É o meu filho É a minha neta Eu não podia fazer isso, Rosália Eu sei Eu deixei a Malvina de fora Porque Afinal ela só sabia que o Lauriano escondeu a carteira no quarto da Pérola Por isso eu não disse nada E eu agradeço Meu Deus do céu Onde foi que eu errei? O que foi? Você está sempre com a do Lauriano, né? É Sim e não Como assim? Não É que por um lado Eu estou feliz Porque pelo menos nós dois fomos inocentados com tudo isso Mas é outra coisa que está me preocupando Mas você não vai me contar? Olha Uma mulher não pode ter segredos com o próprio marido não, hein? É a Malvina Ih O que foi que ela perguntou dessa vez, hein? Ai, Tomás Eu fui falar com ela ontem Eu me assustei, sabia? Não juro Me deu até calafrios quando eu li pra ela Não sei Ela está doente de tanto rancor Eu tenho medo por causa do Carrinhos Pérola, a gente não pode deixar a Malvina atrapalhar a nossa felicidade Por que você não pede pra ir embora da mançã? Ela não tem mais nada pra fazer lá É que eu tenho medo E se a gente fosse embora, hein? A gente podia morar sozinha, assim, numa casa Com nosso filho Que palavras mais lindas Nosso filho Residência do espaço é com o Oliveira A senhora é dona Branca? Não, Ivone Eu não quero falar com ninguém Ela falou que não quer falar com ninguém Ó, mas pode deixar recado comigo Que eu sou de confiança Que desgraça Ai, meu Deus Tá Não se preocupa que eu Eu falo pra ela Ivone É alguma coisa sobre o meu filho? É Comissão Fala com ele Parece que Seu Láudio Traveu um acidente Mas não Não Ele morreu Não Não Não, meu Deus Não Rosália Como vai, Renata? O que foi? Eu não posso te fazer uma visita? Claro que pode Mas você tá sem óculos Tá sem bengar E não Estou cega Ai, meu Deus Eu nunca fui cega, Renata Ou melhor Eu sofria de uma cegueira Muito pior que a da vista E como diz o ditado O pior cego É aquele que não quer ver Sinceramente Eu Eu juro Você não sei o que dizer Não, não diga nada Nós não vamos falar sobre isso agora Eu só vim aqui pra te dar os parabéns Parabéns? É Meus parabéns de todo o coração Você sabe, Renata Eu agradeço ao destino Por ter reparado o mal que eu fiz pra você Eu agora sinceramente desejo que você e eu, Benjamim, sejam muito felizes Ah, a Branca me disse que vocês pretendem se casar, não é? Bom Se as coisas continuarem como estão, eu acho que sim Ótimo Mas eu tenho que ser sincera Quando eu soube da notícia Me doeu um pouco É que eu tinha criado certas ilusões Que não tem nada a ver com a realidade Como eu não sou cega mesmo Eu me olhei no espelho e Eu vi que estou na idade É de Amar só o meu bisnetinho Ai, mas foi tão bom você ter vindo Você não sabe como tá sendo bom pra mim te ouvir falar isso Sabe, Rosália, o Benjamim e eu estávamos devendo esse amor pra nós mesmos Mas nós não poderíamos ser completamente felizes se houvesse rancor da sua parte É, eu sei Já era tempo de acabar com essa guerra, não é? A única coisa que me importa na vida agora, Renata, é a felicidade da Pérola Eu não quero nunca mais fazer mal pra minha filha E eu acho que se o pai dela estiver feliz, pra ela vai ser muito bom Ela adora o pai dela Eu quero ler uma menina encantadora Eu sei Oi, minha filha Mãe Eu preciso encontrar o Elias Filha, você não vai cumprimentar a Rosália? Ai, desculpa Como vai, querida? Mal O Elias deve estar sofrendo muito Rosila, o que que aconteceu? Eu falei com o Tomás e... O Lauriano sofreu um acidente de carro, mãe E morreu Não Você não pode me culpar de nada Sempre me disseram que eu tinha que lutar pelo que é meu E o que que eu fazia? Abaixava a cabeça E deixava todos pisarem em mim Até que um dia eu acordei, né? Acordei Deixei de ser a coitadinha A enjeitada E lutei pelo meu lugar Agora como eu podia imaginar que você Fosse filha da Rosália? A única coisa que eu senti era raiva Ódio De pensar que alguém que não era da família pudesse ficar com um grande prêmio Mas agora não Agora é diferente Olha, Ana Maria O fato de você não saber que eu era a filha da sua avó Não justifica o que você me fez Não, porque você me traiu Você jogou sujo comigo Arrumou uma cilada E o pior de tudo isso, Aninha É que eu confiava em você Eu tinha em você a minha melhor amiga É isso que dói mais Dói saber que a pessoa em quem você se apoiava Colocava o pé na tua frente pra te dar uma rasteira Eu quero lá Eu sinto muito Mas nós podemos voltar a ser amigas Não Cristal quebrado não cola mais A gente não pode ser amiga De alguém que Que a gente não confia Desculpa, interrompa Mas é importante Mas eu não terminei ainda Será que não dá pra ser depois? Não, pera Eu Eu vim aqui dizer que o O Lauriano morreu Como é que é? Você viu só, gatinha? Seu Lauriano morreu, Ivone Porque ele tava fugindo da polícia, entendeu? E é sempre assim Quando a gente tá contra a lei A gente acaba se dando mal Meu amor, vai Deixa eu me entregar A gente pode casar na cadeia Tá, você me convenceu Oh, Malvina Olha, eu sinto muito Como é que tá sua avó? Péssima Afinal de contas o filho dela morreu, não é? E foi você que o matou Como é que você tá se sentindo? Tá feliz agora? O que que você pretende fazer? Olha, Malvina Você tá louca Não, você tá completamente louca Eu Sou a única pessoa lúcida nessa casa Lúcida E com coragem pra vingar todo o mal que você nos fez Tirando a coisa que você mais ama da sua vida Você viu que filho lindo que eu tenho? Malvininho Vem cá, meu filho Vem cá Vamos lá Olha, meu filho Não chora Olá, meu querido Olá, meu querido Olá Nossa, não tá tão mal assim Peraí Pérola Não se assuste Eu estou brincando Que ele é o Laurianinho Eu sei que ele é seu filho Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não, meu amor Não, meu filho Eu vou Não chora, meu amor Não, meu amor Não, meu amor Não chora, meu amor Não, meu amor Desculpa Que morreu A Pérola me disse que você andou a ameação dela Eu não gostei nada Que bom ouviu, Tomás Porque tudo que você não gosta Me deixa muito feliz Se você for continuar desse dia também É você ir embora daqui, viu Vai ser saudável pra todo mundo Inclusive pra você Se você for embora Você não precisa me tocar daqui não, Tomás Eu vou embora O que que esse cara tá fazendo aqui? Ele veio com você, por um acaso? Não A gente se encontrou na porta Tudo bem, Pérola Tomás? Some daqui Desaparece Some Por que você tá me tratando assim? O que foi que eu te fiz? Você é muito cara de pau mesmo, né? Você ainda tem a ousadia de me perguntar? Vamos ver se isso que você tem em cima dos ombros funciona Some daqui Desaparece Já deu pra perceber quem é o homem do casalzinho aí? Olha aqui, você só vai ver quem é o homenzinho do casal Quando eu te der um murro na boca, viu, canalha? Já ouvi, minha mulher? Fora daqui Ô, 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 Matias Meu querido, você não precisa se misturar com essa gente Vai Me espera lá no carro que daqui a pouco eu tô lá É, isso também serve pra mim? Não, porque do jeito que a coisa tá, eu acho melhor eu ir embora, né? Olha, Ana Maria Você é neta da minha mãe Portanto, minha sobrinha Você fica Mas você já sabe que as coisas não vão ser como antes Vamos subir e vamos ver o carrinho, não é? Vamos Ai, Tomás, mas eu tenho pena dela, fio Ah, eu também, mas Não sei, eu não fico tranquilo sabendo que o carrinho está com a blanca não, né? Fio, ela sempre foi tão boa pra mim, vai Eu sei que ela não vai fazer mal pro menino, mas Mas, sei lá, eu acho que pode ser pior Não, eu acho justamente o contrário Eu acho que se ela ficar com o carrinho, pelo menos ela tem alguma coisa pra fazer Lógico, não deve ser fácil, vai É, bom Também não acho justo proibir ela de ver a menina, né? Mas eu acho que a gente pode ficar junto dela nesse momento É, é, você tem razão Então vamos ver a blanca agora, vai Vamos ver a blanca Branca, o carrinho já tá dormindo? Eu pensei que ele estivesse com você Como com ele? A Malvina pegou o carrinho e disse que ia levar pra você Não, meu Deus Não Calma, calma, não tem nada pra se preocupar Eu não tenho ninguém, eu vou morrer Vou morrer Vou te grotar Vou te grotar Eu? O que? Lá também não tem ninguém Ô mãe, o carrinho sumiu O carrinho sumiu Pera, você acalma, por favor Eu vou lá embaixo e ver o que tá acontecendo Pera aí O que houve? Pelo amor de Deus, vocês viram carrinhos Não, eu não vi, você viu? Não, eu não vi não Não pode ser Não, não Filho, espera, eu vou com você O carrinho não é seu filho E ele vai ficar com a menzinha dele Eu disse Você ia me pagar Infelicidade com infelicidade se paga Essa casa é um inferno, o carrinho merece viver no céu Por um acaso ele foi um elogio Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele Eu não vi, você vai ficar com a menzinha dele